Boa tarde. Gostaria de primeiramente cumprimentar o vereador Nassete, Tomás de Souza, membro da comissão processante, o vereador Wilson, relator da comissão processante, doutor Gabriel, nosso procurador da Câmara, vereador Lédio, seu advogado. Eu gostaria também de registrar e convidar o nosso presidente para ir aqui junto conosco, fazer parte também da nossa audiência, cumprimentar a filha do Lédio, cumprimentar o nosso querido Tinho. E gostaria de agradecer ao vereador Lédio por estar aqui, atender o nosso chamado, haja vista o nosso trabalho da comissão processante, que obviamente tem que dar os encaminhamentos necessários, até por questão de dar uma resposta e deixar a sociedade esclarecida quanto às denúncias formuladas pelo seu ex-assessor, o senhor Eziel da Silva, veiculada em jornais locais, jornais inclusive de circulação estadual. Gostaria de, primeiramente, pedir ao senhor, o vereador Lédio, que usasse o microfone e fizesse a sua apresentação. Quero cumprimentar a vereadora, que é presidente dessa comissão, e pastor Nassete, vereador Vilso, doutor Gabriel. Quero cumprimentar também o meu advogado, doutor Alessandro, e minha filha Leighiane, e também o nosso presidente da Câmara, Luizão. Então, eu acho muito importante e oportuno esse momento, para trazer esses esclarecimentos do que aconteceu. Eu acho que essa hora é a hora tão importante, estou aqui para responder as questões, se for necessário. Vereador, nós gostaríamos de solicitar que sempre a sua resposta, ou o seu pronunciamento, fosse dado com o microfone sempre ligado, porque nós temos que registrar esta audiência. Gostaria de deixar a palavra livre ao vereador Nassete, para ele também fazer a sua apresentação. Quero com muita alegria cumprimentar, sua excelência, nosso presidente da Câmara de Vereador de Biguassu, a nossa presidente da comissão processante, nosso procurador da Câmara Municipal de Biguassu, o doutor Gabriel, o meu querido amigo, o deputado, o vereador Vilso Norberto Alves, cumprimentar o vereador Lédio, cumprimentar o seu advogado, que faz parte, os amigos que estão aqui presentes, a sua filha, filha do vereador também, que aqui está presente, também o nosso fraterno de cumprimento, e desejo de que todos os assuntos aqui possam ser tratados, possam ser puramente a verdade, somente a verdade, porque é somente em cima da verdade que podemos afirmar todas as coisas. Obrigado. Obrigada, vereador Nasset. Passo agora a palavra, então, ao vereador Vilso, um relator da comissão. Senhora Presidente, meu querido pastor Nasset, doutor Gabriel, nosso querido presidente, Lédio, doutor Alessandro, Tinho, filha do Lédio. Lédio, eu acho que você fez, dentro daquilo que qualquer uma pessoa honesta, séria, fez, que V. Exª fez, em pedir que realmente se colocasse à disposição, para que venha, definitivamente, esclarecer os fatos, as denúncias que foram feitas através dos jornais locais e estaduais, e realmente, esses fatos, que realmente ele seja hoje, com seu depoimento, já o depoimento do acusante, que realmente a gente possa tomar uma definição e que realmente venha os fatos já narrados, e que V. Exª também vai responder, que a gente possa fazer o crescimento e dar uma satisfação para a nossa comunidade, do nosso município de Ipiguassu. Obrigada, vereador Vilso. Gostaria também de deixar a palavra livre ao... Ok, Gabriel? Os trâmites estão corretos? Bem, vereador, é sabido que circulou nos jornais de Ipiguassu, no jornal do Diário Catarinense, matérias com relação às denúncias feitas pelo Sr. Eziel da Silva, seu ex-assessor. Eu gostaria de, primeiramente, vereador, deixar bastante claro que esta comissão tem, não somente enquanto comissão, mas, enquanto vereador, nós temos a obrigação de fazer esta audiência, de fazer esta comissão, de fazer esta investigação. Esta investigação, sem vontade própria de qualquer vereador, foi uma comissão sorteada, não foi indicação de presidente, não foi indicação, foi comissão sorteada, mediante, diante de todos os vereadores dessa casa, ou seja, um trabalho que, um trabalho que realmente já prevê o nosso regimento interno. Ou seja, ninguém está aqui porque pediu, mas que a nossa obrigação é, além de vereador, é enquanto comissão, para que a gente leve todo este caso, todos estes fatos, todos os esclarecimentos possíveis a toda casa, para que assim a gente possa dar prosseguimento ao processo. Eu gostaria de formular a primeira pergunta, a Vossa Excelência, que eu acho que dará o norte a todos os nossos trabalhos nessa tarde. Você tem conhecimento das denúncias feitas por meio de jornais a respeito de sua assessoria? Tenho conhecimento em termos de saber que foi feita essa denúncia, mas assim, eu não li jornal, a matéria em si, na íntegra, toda ela, porque achei muito absurdo, e sobre gravação, então a gente sabe que aconteceu, que saiu no jornal, mas eu fiquei com nojo e não li, pronto. Posso fazer a primeira pergunta ou a segunda pergunta? A segunda, né? A segunda, nós vamos obedecer esse critério? Nesse contexto. É esse critério? Eu não posso sair do critério? Não, eu acho que a gente podia, nesse contexto. Então tá bom. As denúncias feitas. Então tá certo. Vereador Lédio, por que você pagava dinheiro mensalmente ao seu assessor? Eu pagava pra ele, quer dizer, a Câmara pagava, essa pergunta? É, a pergunta é o seguinte, o seu assessor, que seja o contrário, o seu assessor pagava mensalmente uma quantia em valores pra V. Exª? Não, não pagava. é, 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 eu tive a preocupação e o trabalho de pegar os, os olerites de pagamento, dizer que eu junto à contabilidade, e ele afirmou, dizendo que desde o início, lá já em janeiro de 2009, ele fazia mensalmente, é, repasse de alguns valores do seu contra-cheque à V. Exª? E aí, eu questionei, e fui bem direto a ele, é, de que que era esse dinheiro que era repassado? E ele, em certo momento, ele afirmou de que era a partir de janeiro, depois era de maio, ele não tinha certeza de qual era o período que realmente ele começou a repassar. A minha pergunta é bem objetiva. Esses valores que ele disse que repassou a V. Exª? de acordo com a gravação, de acordo com as denúncias feitas, era diretamente dos orelites dele de salário, ou era alguma troca ou serviço prestado, ou prestação de conta antes de V. Exª? E o Izequiel? O Izeão? É, a gente, assim, eu, a gente trabalhava, né, e ele trabalhava juntamente conosco aqui na Câmara, que apesar do do princípio, eu estava na Secretaria de Obras, trabalhando, então nós quase não conversávamos porque ele estava aqui a serviço da Câmara e eu na Obras. Quanto ao dinheiro que ele disse que repassava para mim, é que todos, semanalmente, eu passava dinheiro para ele, para ele, para ele, assim, pagar as contas que devia, e também da mesma forma, ele vinha frequentemente, quase que semanalmente, pedindo dinheiro para mim, emprestado, para pagar suas contas, saudar suas contas, suas dívidas, e aí, então, eu passava para ele para depois ele me retornar. Então, depois, ele me retornava esse dinheiro que eu emprestava para ele, como um empréstimo do meu dinheiro. Então, esse dinheiro que ele afirma que está gravado, que foi gravado, seria devolução de valores de acerto de conta de assessoria de alguns eventos elaborados ou prestação de conta entre o assessor e o vereador. Sim, com certeza. Vereador, vereador, você confirma ter sido gravado pelo senhor Eziel? Confirma? Ouviu a fita? Tem conhecimento da gravação? Não. Então, o assunto vinculado no jornal, você não pode declarar a nós se foi realmente retirado de alguma conversa que houve entre vossa excelência e o senhor assessor. Eu não posso afirmar porque eu não ouvi, conforme já relatei, já não ouvi a fita, né? Então, isso pode ter sido alguma conversa que a gente tenha feito, mas eu não tenho conhecimento. Vereador, em maio de 2011 foram feitas suas denúncias. vossa excelência, nem vossa excelência, nem o seu advogado teve acesso a esses documentos, a essa gravação, a essa fita? Não, a fita não teve. Não houve interesse de vossa parte? Não tenho acesso porque, ele era uma pessoa que ele vivia junto comigo na minha casa, diretamente, então, era uma pessoa que eu tinha total confiança e, na medida que vinculou alguma coisa no jornal que eu fiquei sabendo, então, eu procurei nem ler o jornal assim com clareza e nem escutei a fita, não vi a fita porque não veio nas minhas mãos essa fita e também não fui atrás dela, porque fiquei muito triste com o que aconteceu. Vereador, é bastante contundente essa questão porque envolve o poder legislativo. envolvendo aqui a casa legislativa envolve todos nós, todos nós aqui ficamos numa situação bastante desconfortável ao tomar conhecimento dos fatos. Os fatos foram muito claros, foram vinculados em vários jornal, não foi só na Folha Barriga Verde, o Biguassu em Foco e até no jornal no Diário Catarinense também foram vinculados esses fatos. A minha estranheza é é que você não tomou nenhum posicionamento sabendo que as manchetes do jornal, eu tenho aqui o jornal em meu poder e foram realmente bastante, chamou muito a atenção de todo mundo e de toda a sociedade, eu em tudo quanto é lugar fora cobrado pelas denúncias que foram feitas nesse jornal, olha só, foi muito contundente e a minha estranheza também, quero dizer para a Vossa Excelência que hoje eu me sinto, eu até não queria estar nessa posição a qual estou, porque sinto que como uma gilete cortando a nossa própria pele, na verdade, porque sentimos, mas nós somos obrigados aqui como defensor da verdade, independente do Ministério Público tomar conhecimento ou até mesmo da sociedade, até mesmo a presidência da Câmara, que ela nunca se omitiu de tomar um posicionamento nesse momento, nós, como legisladores, nós éramos obrigados a apurar esses fatos, independente, porque o negócio estava um verdadeiro burburinho, na cidade de Biguassu é uma cidade pequena e quase toda a sociedade tomou conhecimento, além de vários fatores aqui de jornal e várias vezes aqui na Câmara de Vereador, a gente viu muitas vezes se conversar dessa questão e até mesmo fora, então eu fico, a minha estranheza, eu confesso, que sempre até pessoalmente eu falava, Alete, você não está tomando nenhuma posição, eu dizia para você quando estava no seu lado, porque era um verdadeiro estradalhaço e acredito que os seus colegas demais, inclusive a vereadora Salete, ela deve ter advertido de ter tomado um posicionamento, não houve nenhum tipo de defesa de Vossa Excelência e foram várias vezes que foram tomadas e Vossa Excelência foi na primeira página do jornal a qual eu tenho aqui e não foi tomada nenhuma posição, mas outra matéria do jornal também, eu tenho todas porque é uma coisa que mexeu com meus sentimentos, mexeu comigo e fiquei muito preocupado, fiquei preocupado mesmo pela questão sua, pelo carinho que eu tenho também por Vossa Excelência, eu fui uma das pessoas que eu saí e fui lá no jornal para tirar satisfação porque eu detesto a injustiça, graças a Deus que uma das coisas que não me entra é a injustiça e a minha estranheza é que você poderia desde o primeiro momento ter feito a defesa e as provas, as provas elas estão claras, olha, você diz que não você não no que fora gravado você não tomou conhecimento da gravação não tomei não tomou conhecimento da gravação o senhor tem dúvida disso? não, não tenho dúvida eu estou fazendo um questionamento e eu estou na minha obrigação de perguntar se você tem qualquer dúvida pode até pedir o seu advogado que ele pode lhe auxiliar não estou aqui para te condenar entendeu? eu não sou juiz não quero fazer o papel de juiz nem estou aqui para fazer esse justiça porque quem vai definir isso aí depois vai ser coletivamente todos os vereadores coletivamente nós podemos aqui tomar um posicionamento a presidente da comissão ela pode fazer envio para o ministério público para se apurar desses fatos de uma outra maneira então a minha preocupação é que foram tantas provas entendeu? e vossa excelência disse que não, que não tomou conhecimento que não leu o jornal isso para mim é muito estranho eu confesso para vossa excelência isso para mim é muito estranho de não ter tomado nenhum conhecimento de toda a matéria jornalista que for apresentada eu pelo menos se fosse comigo eu quando tomei conhecimento de alguma coisa quando uma vez levantaram uma mentira contra mim eu estou processando até hoje e vou até as últimas consequências e posso gastar tudo que eu tenho na minha vida que eu já adquiri nesses meus 60 e poucos anos de idade eu posso gastar tudo mas eu vou até o fim então eu vejo que as coisas foram correndo foram deixando correndo chegou o ponto de hoje nós estamos aqui apurando não é porque não estamos sendo ameaçados pelo Ministério Público ou que temos alguma determinação do Ministério Público eu acho que a Câmara de Vereadores não foi certificada pelo Ministério Público dessa apuração ainda não foi mas com certeza o Ministério Público vai vir apurar além disso da nossa missão então a minha estranheza é essa quer dizer que você não tomou conhecimento não tomou conhecimento dessas denúncias feitas no jornal não, tomar conhecimento igual o senhor diz assim de saber que está acontecendo sim saber que está acontecendo todo mundo sabe essa é a questão mas eu não li a matéria essa matéria que está vinculada aqui é verdade ou ela não é verdadeira não é verdadeira não é verdadeira e por que que Vossa Excelência não constituiu esse profissional para que pudesse fazer uma defesa para Vossa Excelência? não, porque a defesa está sendo feita agora na hora oportuna antes eu não fiz a defesa porque primeiro eu tenho quase 30 anos que moro aqui em Biguaçu e eu não tenho nada para que ninguém alguém possa dizer alguma coisa de mim então por isso eu fiquei indignado e não li a matéria e não fui para o jornal falar nada por isso que eu não fiz agora quanto a providência em cima da imprensa primeiro nós vamos resolver essa parte e depois o meu advogado vai tomar providência sobre isso porque Vossa Excelência para se tornar-se mais fácil até mesmo para nós como vereador seria quando a imprensa noticiou Vossa Excelência deveria ter tomado um posicionamento dizendo que rechaçava o que fora colocado você deveria ir lá e dizer isso não é verdade contestar você tinha todo o direito de contestar Vossa Excelência não fez agora nós fizemos uma outra pergunta que foi a vereadora fez com referência à gravação a gravação ela tem um áudio e no áudio ela identifica não posso fazer esse julgamento também mas tudo indica que é o áudio de Vossa Excelência entendeu se a presidência achar que é necessário pedir uma perícia sobre o áudio ela até vai achar se for necessário mas se não for mas a gente eu atentamente vereador eu eu ontem fiquei a tarde inteira escutando para frente para trás olhando será que é a voz mesmo até aparece uma voz feminina também não sei se é a senhora sua esposa sua filha dentro da própria casa e primeiro Vossa Excelência estava conversando parece com Vossa Excelência parece que estava conversando parece com o prefeito não sei com quem também não posso fazer esse julgamento porque eu não deu de entender bem o áudio mas nós temos o áudio aqui tudo e então que foi feita a gravação dessa questão toda que Vossa Excelência tinha se comprometido ele foi lá e Vossa Excelência ainda me diz na gravação alguma coisa muito grave tá que você diz que teria que repartir dinheiro 300 para um 200 para outro e precisava fazer repasse a diversas igrejas que aquilo era um inferno isso é uma das coisas que mexeu comigo que mexeu com a igreja de Cristo é uma coisa muito triste né e tá na gravação e então eu não sei até onde é que tem a verdade nisso aí Lédio mas os fatos aí através do áudio ela vem a comprovar aqui também da imprensa a imprensa coloca o que quiser agora a verdade ou não é a verdade ele diz uma coisa e que você tá dizendo que não é é verdade você tá confirmando então o áudio você desconhece o áudio que tenha sido eu desconheço desconheço o áudio muito bem vereador Lédio então até por citação aqui do nosso procurador eu vou ler então pra vossa excelência já que você diz não ter conhecimento da denúncia então eu vou desde a partir desse momento ler então a denúncia que chegou a esta casa em 23 de maio 2011 ilustríssimo senhor Luiz Felbach presidente da câmara municipal de Biguassu assunto denúncia quanto vereador Lédio Guerra PP eu abaixo assinado ex-elda silva maral brasileiro solteiro portador da carteira de identidade número 3544209 IFEM 3 emissão SSPSC CPF número 007 225 239 12 residente na rua Marina Setúba da Costa 355 bairro Prado município do Lugassu venho pela presente apresentar denúncias sobre irregularidades cometidas pelo vereador Lédio Guerra quando desde que assumia as funções de assessor parlamentar em seu gabinete fazia com que grande parte dos proventos que recebia fossem repassados a ele os fatos em 2 de janeiro 2009 foi assinado portaria 034 2009 me nomeando exercer em comissão o cargo de assessor parlamentar do vereador Lédio com vencimento de 1757 brutos na câmara de vereadores de Bigosul meu primeiro provente deveria receber líquido a quantia de 1562,43 em cheque do Banco do Brasil ocasião em que o parlamentar fez com que fosse trocar o documento e repassasse para ele a quantia de mil reais sob pena de ser dispensado da atividade ou seja seria exonerado tais fatos vinham se repetindo até o mês de março 2011 quando falei para o vereador que essa ação dele era ilegal pois vinha desempenhando minhas funções e ele se aproveitava da minha necessidade de trabalhar fazia com que repassasse a maior parte de meus proventos em anexo encaminho gravação em CD da conversa que tive com o vereador para que eu pudesse receber meu salário na integralidade onde ele expõe claramente da sua necessidade e que o ato era normal entre o assessor e parlamentar naquela câmara de vereadores também anexo segue reportagem publicada no jornal Folha Barriga Verde do dia 17 de maio de 2011 onde estampa a matéria na capa e nas páginas 6 e 7 com a totalidade da conversa entre mim e o vereador anexo também segue cópias das portarias da admissão e da exoneração esta última ocorrida em dia 18 de maio de 2011 logo após o jornal ter publicado minha denúncia e cópias de minha folha de pagamento desde que assumiu o cargo em comissão como assessor parlamentar no gabinete do vereador ciente de que os atos praticados pelo vereador fede os princípios da moralidade acredito que a mesa diretora deste poder legislativo não vai se omitir em instaurar procedimento investigativo para pulares irregularidades cometidas pelo parlamentar contra minha pessoa no aguardo de sua aquiescência no acima exposto com estima e consideração envio minhas cordiais saudações observação documentos e anexos cd com a gravação da conversa entre vereador e assessor edição do jornal folha barriga verde e cópia da denúncia ao ministério público de santa catarina biguassu 23 de maio de 2011 exiel da silva amaral esta foi a denúncia que nos chegou acredito que tenha chego cópia também para vossa excelência presidente eu posso sim vereador posso pedir uma parte aqui se fosse possível eu queria solicitar de vossa excelência a permissão de se nós temos áudio aqui para colocar pelo menos um trechinho para o vereador dar uma escutada se fosse possível nós escutar para tirar mais ou menos essa essa dúvida não nós podemos requerer a mesa aqui soberana nas decisões nós podemos fazer de pedir para vossa excelência escutar pelo menos você vai dizer sim ou não se é a tua voz se não é a tua voz é a partir do acho que do 13 13 minutos acho que tem aqui só para só para nós ver se o vereador o vereador não pudesse mais ou menos dizer se é a voz não é só para nós tirar dúvida vereador o que o vereador está querendo é simplesmente ele pode ele pode responder ele pode deixar ou não responder só está querendo dar embasamento né é só um minuto eu gostaria que vossa excelência também utilizasse o microfone é reiterando é somente fazendo o pedido o vereador na sete solicitou para que fosse colocado o áudio e durante dois minutos vereador um trechinho durante dois minutos daí então a partir desses dois minutos o vereador Lédio fica então à sua disposição a resposta ou não conforme a observação do voto do seu advogado obrigado o o o o o o E aí 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 Obrigado. 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 Pode ser uma coisa... Lionel Wasser focuses Se eu fosse que ter Vince, é muito... Mas trabalhava quanto tempo? Trabalhava... Trabalha ali 5� ancora. as horas? the last as 8 horas.... Desde 7.000 anos nos postos, eles estão pagando 7.000. Mas ali o problema, com 10 grava Gewine não Fazia horas. Mas os postos背 posturei não tem um que pague mais que 7.000. E tem que ir trabalhando, ali mesmo, e tudo bem que não ganhando. E eu tô até doente. Tinha que trabalhar de boa, de ter cuidado mesmo. Ah, mas isso aí. Doente e tal. Mas é a opção tua. Isso aí. Mas principalmente, poderia ganhar um pouquinho mais. Mas e antes, quando tu ganhava 700, como é que tu passava? Não, porque antes eu peguei a trabalhar. Tinha um pai, era vivo e tal. Fazia sempre. É, mas não sei. É difícil, não é? Não sei como. É, eu até... Se tu acha que não dá, tu não dá. É, uma outra. Se tu acha que não dá, aí é... Eu quero nascer, se eu quiser, não posso fazer nada. Eu devia falar pra ti, né? É igual lá também, eu disse pra ti. Eu sou um cara honesta. Você também cumprir, não cumprir? Qual é o dia que eu falei contigo? Não. Eu vou pedir um aumento pra ti, né? É, eu nunca falei contigo, cara. O salário todo ano é mesmo porque eu conveni com você, né? Exato. Mas se acontece que se não dá, simplesmente o que acontece? Eu não posso ficar mais contigo também. Porque na verdade não é a funcionária da Câmara, entende-se? É, na verdade é a funcionária da Câmara. Não, mas é do direito do vereador. Se eu não quiser pôr nenhum assessor, eu não ponho nenhum. Não tá. Entendê-se? Vai ter. Ahn? Você precisa ajudar. Tem fila? É. Obrigado. O entendê-se? O entendê-se porque assim? Não é? Não depende, cara. A polícia não depende só. Ih, cara, tem quantos negros por trás aí? E todas as igrejas... Eu não tenho só santos. Eu não tenho que ficar chorando. Hã? Eu tenho que ficar chorando no meu carro. Tá. Tá bom? Ah, meu amor, não é bagagem. E até daqui a pouco, não tem que fazer uma coisa bacana. Ok? Então vem? Por que não sai de fora? Vai sair? Por que não está com o filho? Por que? Por que não está com o filho? Por que não está com o filho? Por que não está com o filho? Ai, querido... Por que não foi? Então tem o Eliseu, tem o... Eu tenho o Luís... A gente trabalhou com o padre. Eu quero! Obrigada, Guilherme. Obrigada, Guilherme. Então, não tem como eu me manifestar sobre essa gravação. Muito bem. Muito bem, presidente. Obrigado. Vereador, você então desconhece, inclusive desconhece essa gravação. Com certeza. Você tem algum outro cargo na Câmara? Algum outro cargo por sua indicação na Câmara de Vereadores? Não. Só tem os dois assessores. Esses dois assessores são as suas indicações na Câmara de Vereadores? Sim. O que deu para ouvir ali, estava mais para uma oferta do que uma realmente interrogatória ou uma pergunta para fazer uma denúncia tão forte. O que deu para discutir ali é que você estava discutindo não somente a função ou o tipo de trabalho que ele exercia fora da Câmara. Porque lá no depoimento do seu Isiel, o senhor tinha conhecimento que ele tinha outro emprego sem ser da sua sua assessoria? Não. Não tinha conhecimento que ele tivesse outra fonte de renda, que ele trabalhasse em outro emprego, não. Porque o que deu para entender ali, parece que você estava discutindo, o pouco que deu para ouvir, era o que ele fazia uma outra função fora da Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores. Porque se fosse exercer uma função lá, ganharia tanto que teria que trabalhar a X tempo. Se fosse trabalhar na Câmara, ganharia tanto que era uma função. Isso ele afirmou que ele tinha outro emprego. Ele afirmou no depoimento dele, ele afirmou que teria outro emprego. Vossa Excelência, alguma vez pagou e emprestou algum remunerado ou algum dinheiro ao Isiel? Isso era com frequência. Com frequência eu emprestava dinheiro para ele, para depois ele me devolver. Isso era frequente. Vossa Excelência tinha conhecimento que ele prestava serviço, além, quando retornou a essa Casa Legislativa, a outros vereadores, no período que o senhor retornou como vereador dessa Casa, que ele era secretário, ele prestava serviço a outros vereadores? Com certeza, prestava serviço a outros vereadores e também para a própria Casa. E você teria conhecimento se algum outro vereador pagava ou dava alguma gratificação para ele para esse serviço prestado? Não, sobre isso eu não sei. Vossa Excelência autorizou que ele prestasse esse tipo de serviço? Foi autorizado que ele prestasse serviço para a Casa, né? Para a Casa Legislativa. É, para a Casa Legislativa. Então, ele estava autorizado a prestar para a Casa Legislativa, que é dizendo que poderia assessorar qualquer outro dos vereadores. É isso? É para que ele ganhasse ou alguma coisa dos outros vereadores da Casa Legislativa ou não? Não, não. Estou satisfeito. Vereador Lédio, você esteve como secretário, ou seja, fora da Casa, em um período de aproximadamente um ano ou mais, certo? Nove meses. Nove meses. Esta assessoria, foi nove meses, depois mais um mês, mais um mês, né? Esta assessoria do senhor Eziel ficou para outros vereadores? Sim. Não para a Casa? Não, ficou para os vereadores e também ficou apoiando o que fosse necessário na Casa, no geral da Casa que precisasse, né? Na realidade, o seu assessor, ele tem a incumbência de assessorar. Sim. Não a responsabilidade de assessorar a Casa. A Casa tem seus funcionários. Ele tinha a incumbência de assessorar os outros vereadores. Ainda assim, é importante salientar que o vereador é detetor do cargo de assessor. Você saiu para o cargo de secretário e ainda assim se manteve como seu assessor o senhor Eziel. Sim. Durante todo o período, ele manteve... E os vereadores... Mas ele foi assessor aqui na Casa e não deu lá, isso aí fica bem claro. E ele nem ia na secretaria. Ele era o assessor do vereador. E ele... E os vereadores suplentes tinham o conhecimento do que o assessor deles era o senhor Eziel? Com certeza. Não, porque... Só para deixar bastante claro. Então, o vereador Eziel assessorou os vereadores que assumiu. Vereador, eu só queria, dando continuidade à palavra, ele não assessoria a vossa excelência como secretário, mas politicamente era assessoria a vossa excelência. Politicamente sempre, né? Por isso que eu era vereador legítimo, então o assessor seria meu para apoiar politicamente fora. A parte técnica era da Câmara de Vereadores. A assessoria política, ele fazia nos eventos, ou das visitas, ou dos compromissos políticos, ele mantinha como assessor de vossa excelência, os finais de semana, durante a noite, ou aquilo que diariamente os nossos assessores fazem. Ele continuaria, na época que vossa excelência foi secretário, ele dava assessoria para vossa excelência política. Com certeza, inclusive fazendo reuniões, né? Então ele dava esse assessoramento fora, né, para mim. Vereador, você pode especificar que tipo de assessoria o senhor Eziel lhe prestava? De que forma ele lhe prestava assessoria? Ele prestava, conforme eu falei, fora do expediente, né, fazendo assessoria. Ele trabalhava aqui, na Câmara, durante o horário normal que prestava serviço para o vereador, que estava no meu lugar, ocupando o meu lugar. E depois do expediente, então, ele fazia reuniões nas comunidades, para mim, fazia eventos, enfim. Era essa parte que ele fazia. Duas perguntas que eu queria fazer, presidente. Era, Dom Lédio, eu queria fazer a seguinte, nunca houve nenhum tipo de acordo, da sua parte, com ele, de fazer um repasse, tendo em vista que ele iria receber uma quantia X e depois iria devolver para a vossa excelência, para você fazer o repasse para alguma outra pessoa? Nunca houve isso. Não, isso não. Nunca houve? Nunca houve. Outra pergunta que eu queria fazer, qual foi a razão de, depois de ter sido publicado no jornal, a Folha Barriga Verde, a decisão de vossa excelência exonerar ele? A decisão foi porque aí eu perdi totalmente a confiança pelo rumor que correu na cidade, né, então, não poderia ficar mais com a pessoa que eu confiava, antes confiava, e agora ela me traiu, né, soltando conversas que não são verdadeiras, então, eu não poderia ficar mais com ele me assessorando, né. Mas não houve nenhum questionamento com referência à matéria vinculada no jornal, nada que ele estava sendo exonerado por essa questão, não houve esse questionamento entre você e ele? Não, simplesmente exonerei, não questionei nada. Não interessava mais para o operador? Não interessava. Muito bem. E, em momento nenhum, houve nenhuma conversa de acordo, de ele fazer o repasso para você, nunca houve essa conversa. Não, não, isso não. Tá bom. Vereador, em algum momento desses dois anos e cinco meses, em algum momento você solicitou uma doação das suas assessorias para qualquer tipo de evento, auxílio à comunidade, enfim, vamos supor, é uma festa, é como se entrasse também como um apoiador, em algum momento você contou com a participação do seu assessor, uma participação financeira, um auxílio financeiro, em algum momento? Não, eles me ajudavam, financeiro não, mas eles me ajudavam lá no evento, enfim, às vezes para pagar pessoas que precisavam, mas só que eu que passava o dinheiro para eles, né? Sempre o recurso era o negócio excelente. Sempre o recurso para eles. Nunca houve nenhum depósito em sua conta feito pelo seu assessor? De maneira nenhuma. Nem o meu próprio dinheiro eu não deixava depositar. Vereador, eu só queria fazer mais uma pergunta. Desse período, de dois anos e pouco, V. Exª, soube ou alguém veio questionar ou perguntar para V. Exª, de que o Exª tinha essa gravação já anterior à denúncia no jornal, ou que foi gravada no jornal, foi publicada no jornal? Eu até soube da conversa, de que havia alguma coisa, sim, mas não foi mentira, mas isso foi bem, bem antes de ser publicado, muito tempo antes. O que fica assim, meia dúvida, é que se teve um período anterior, né? De maio para trás, que V. Exª tinha conhecimento. Sim. E ele estava com essa fita em poder dele, V. Exª teve conhecimento. O que não está ficando muito claro para mim, é de que, se ele já tinha essa fita, como que ele poderia dizer que não vinha recebendo ou recebendo os proventos dele da Câmara de Vereadores? Então, no fim, ele queria chantagear a V. Exª, é isso? Olha, eu acredito que pode até ser, mas ele nunca chegou ao ponto de me chantagear diretamente, como eu soube que ele tinha uma gravação, soube que ele tinha uma gravação, no mês de maio, né? Então, e aí depois parece-me que agora apareceu depois de um ano e pouco, um ano, um ano e pouco, então, eu acredito que de repente ele tinha poder dele alguma gravação, alguma coisa, de repente pode ser, até naquilo que a V. Exª colocou sobre chantagear ou alguma coisa, nesse sentido, mas... V. Exª tinha conhecimento, isso, a afirmação dele, de que ele tinha mais gravação, além dessa, de V. Exª? Não. V. Exª tem conhecimento de que o jornalista, palavra do Isiel, de que estava investigando V. Exª através do jornal Barriga Verde, fazendo escuta de gravações de V. Exª? Não, não tinha. Informação que... Essas são as afirmações que estão dentro do depoimento dele, que passou por essa casa. Então, quer dizer que, dentro do meu entendimento, se ele não chantageou a V. Exª, mas provavelmente ele o fez a denúncia e não chantageou a V. Exª, é isso? Isso. Porque ele está aqui, na resposta dele, praticamente no final, dizendo que o Sr. Carlos do Barriga Verde estava investigando V. Exª. Acredito também que seria uma coisa armada. Então, por isso que fica difícil, pastor. É muito de dizer, das gravações, até pelo que falou, se realmente aquelas conversas, efetivamente, de devolução, não devolução de dinheiro. Tem momentos que é de festas, que é devolução, tem hora que é... Onde é que ele ganhava mais ou menos, aí ele tinha outro emprego e não tinha outro emprego. Então, ela ficou-se meio aconturbada, até para o cara se conhecer, porque tinha hora que ele dizia que ele trabalhava empregado, ele dizia, perguntar quanto é que ele ganha, que ele tinha que se manter. Mas acredito eu que, realmente, V. Exª, pela afirmação dele, V. Exª tem mais gravação do que V. Exª. A V. Exª não tem conhecimento. Não tem mais gravação, não. Vereador Lédio, alguma pessoa, você falou que você sabia. Logo, se você sabia, era porque alguém lhe falou. Alguma pessoa lhe procurou para informar sobre esta suposta gravação, lhe procurou para conversar sobre o assunto, lhe procurou para lhe alertar sobre o assunto. Alguma pessoa lhe procurou com este fim? E quem? Gostaríamos de saber. Exatamente, eu não me lembro agora exatamente quem. Eu sei que, na época, alguém falou, só que eu não me lembro exatamente como isso chegou, por qual pessoa chegou aos meus ouvidos, que ele tinha feito uma gravação. Mas só que daí eu não levei a V. Exª porque eu até confiava no Exª, como sempre confiei. Ele era uma pessoa que vivia dentro da minha casa, uma pessoa que almoçava comigo, tomava café. Os pais deles, inclusive, eu auxiliei muito tempo, então, com enfermidade, essas coisas. Então, ele era uma pessoa que eu confiava. Mesmo que venha essa conversa aos meus ouvidos, eu não acreditava que existiria alguma coisa. Beleador Médio, você tem conhecimento de que na Prefeitura ou na Câmara existe algum assessor que faz repasses de dinheiro aos seus indicadores? Não, isso não tem conhecimento. Eu quero fazer uma pergunta. O que você acha desse questionamento? acha que é legal se houvesse essa concordância entre um assessor e o vereador de fazer o repasse? Acha que isso é legal? Não, não. Não acho legal, não. Não? Não. Muito bem. Diretor, você conhece o Sr. Eziel, conheci o Sr. Eziel há muitos anos. Por que você o convidou para trabalhar com você na Câmara? Não, justamente porque ele era um... Na verdade, ele reclamava dos serviços que ele fazia, ele trabalhava em postos, essas coisas, e a gente estava desempregado. Então, foi onde que, pelo conhecimento que eu tinha com a família dele, foi que eu... ele, na verdade, ele pediu para mim um emprego, né? E aí, então, foi onde que eu coloquei ele como meu assessor, pelo conhecimento que eu tinha com ele, como pessoa. Quando a Vossa Excelência afirma, através da pergunta que o Pastor Nasset fez a Vossa Excelência, ele também afirma, em certos momentos, na sua confissão, ou na sua denúncia, ele também afirma que nunca acertou o valor. Aí, mais um motivo de estranheza, em dizer que ele foi bem taxativo, dizer que passava X valor por mês. Eu queria saber, de Vossa Excelência, se você conhece... 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 Iuiziel. Não é isso não, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, só tem a nota ali que vem. Vereador, eu vou procurar, se Vossa Excelência quer fazer outra pergunta, eu vou procurar o nome dessa pessoa aqui, que ele falou nas suas afirmações aqui. O Iuderson, conhece? Conheço. Ele teve algumas vezes na sua casa? Não, esse não. Eu conheci ele assim, porque eu via ele juntamente com o coesião, mas só de vista, eu conheci ele de vista, assim, que ele estava sempre coesial. Eu não sabia exatamente que era esse nome, né, dessa pessoa. Porque ele também afirmou, dizendo que essa pessoa presenciou, entregando dinheiro para Vossa Excelência. Agora, a minha pergunta, não seria de algum evento, de final de semana, que vocês tenham feito, de algum encontro? se é que ele disse que presenciou, deve ser de encontro, que eu dava para o Izeal, e na época, o Izeal, eu pagava, deve ser alguma vez, de encontros. Você tinha conhecimento de que ele pagava prestações e financiamento de um automóvel? De um automóvel, eu tinha conhecimento que ele pagava. Para o Izeal? Ah, não, que ele pagava, não, aliás, que o Izeal tinha um financiamento de um automóvel, eu sabia, mas que ele pagava, não, que eu não tinha intimidade com ele, eu conheci ele de vista, só sobre isso. Satisfeito. Vereador, gostaria de complementar também o vereador Manuel E. Vereador Lédio, nesta gravação que nos chegou e que todos, se não todos, mais ou menos, a comissão processante esmiuçou e ouviu bastante, houve um momento na conversa em que Vossa Excelência cita o nome dos vereadores Manuel e Itupereira, Bilico e Salete Cardoso, com relação ao trabalho dos mesmos exercido na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se a Vossa Excelência tem conhecimento do trabalho destes vereadores na Prefeitura, os seus locais de trabalho, bem como suas ações. Quanto... se é da gravação, você que está me perguntando, a vereadora está me perguntando sobre aquilo que vocês ouviram em áudio da gravação que faz essa pergunta se eu sei se existem vereadores daqui, por exemplo, vereadores que trabalham na Prefeitura, isso, são servidores da Prefeitura. Eu sei que existem dois vereadores que trabalham na Prefeitura, que são funcionários da Prefeitura, e igual a Vossa Excelência colocou, o que eu refiro para responder a sua pergunta é que realmente a senhora tem um trabalho, a senhora é a vereadora que tem um trabalho na Prefeitura e trabalha na Prefeitura, então, da mesma forma, o vereador Belico também está à disposição, também, essa é a questão da resposta que a senhora quer, né? É, somente para salientar, obviamente, você não tem conhecimento da fita, mas na fita frisa, não exatamente o que, mas só para Vossa Excelência, obviamente, nós vamos deixar esse CD à sua disposição e, obviamente, que os passos da comissão processante, este é o primeiro de outros, né? Que, com certeza, a gente há de dar, mas somente para Vossa Excelência até, né, rever isso e ver com atenção se, claro, obviamente, se não for gravação sua, não vai ter nada o que dizer, mas ainda assim, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse bastante esse CD, o áudio desse CD e tentasse interpretar o que foi dito ali, enfim, para que a gente possa também debater sobre o assunto. Até porque, né, a sociedade cobra isso da gente, sobretudo, né, cobra essa essa conversação foi bastante colocada assim, para a gente, cobrado esta menção na fita com relação aos novos vereadores. Vereador Wilson? Eu acho, vereadora, que o nosso procurador, ele tem alguma pergunta também, eu gostaria que Vossa Excelência autorizasse que ele pudesse também fazer algum questionamento. Não é uma pergunta, mas é uma observação que eu acho importante que seja feita. Na pergunta, parece que já foram feitas por hoje, praticamente todas. Mas, de início, o depoente, o vereador Lédio, disse que não tinha conhecimento da denúncia nem do material que acompanha a denúncia, no caso, o jornal e o áudio, então, eu sugiro que deixe à disposição dele esse material, oportunize um outro dia para complemento do depoimento, sugiro, quem sabe, na semana que vem, e depois disso, sim, abertura do prazo para a defesa prévia, conforme é previsto no regimento. Então, não contaria abertura do prazo hoje, para a defesa prévia, e sim, depois do depoimento complementar, quando ele tem o prazo para analisar a denúncia e o material que acompanha. essa é a sugestão. Pois não, doutor Gabriel, como falei anteriormente, obviamente, a gente vai colocar à disposição do V. Exª, aliás, já estamos colocando à disposição através da Secretaria, todo o material, se a Secretaria não tiver, a comissão processante tem todos os encartes de jornais, tudo o que veiculou no jornal, a própria queixa, e também os CDs, que a gente tem tanto o CD de hoje quanto o CD da conversa, da suposta gravação entre V. Exª e o Ezeal. Então, gostaria de deixar a pastora na sete tem mais alguma colocação. Eu fico muito contente de saber que ele está falando, dizendo que não tem nada a ver com essa questão. É claro que a comissão vai apurar os fatos e os fatos serão apurados. Na verdade, não sei quanto tempo vai demorar, mas podemos pedir uma perícia, essas notícias se forem fundadas, esse jornal precisa ser processado e precisa ser o seu advogado de ficar ciente dos fatos que foram colocados aqui, querendo denegrir a sua imagem como cidadão, como representante do Legislativo, para que possa passar essa situação a limpo, que nós sentimos também profundamente chateados. A sociedade via o jornal ela precisa ser esclarecida. O Ministério Público com certeza vai ter a sua forma de fazer a apuração. O Diário Catarinense, também que foi matéria vinculada, com certeza precisa, possivelmente, vai entrar em contato com o senhor, com o seu advogado, para prestar esse esclarecimento, doutor Elis Santos, e a presidência da casa também precisa passar limpo para os demais vereadores. Sabendo da sua responsabilidade, da improbidade administrativa, no inquérito civil, uma ação civil, dessas denúncias todas, dessas coisas aí, que estão correndo por essa questão. Eu desejo que V. 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 A manhã poderia estar do teu lado, a ser a mesma pessoa e você está do nosso lado. O nosso questionamento, nós estamos obrigados a fazer esse questionamento para passar para a sociedade. De uma forma ou de outra, a lisura do seu caráter, que é acima de tudo. Isso vai falar muito mais alto. E eu agradeço a presidente, os colegas que aqui estiveram, o nosso presidente, que até não se manifestou também, mas o advogado doutor Hélio, a nossa gratidão aos demais vereadores e eu estou à disposição também do que for necessário eu presidente, eu já queria que ficasse já definido o horário já para a semana que vem, se possível nós já no mesmo horário talvez um pouco até antes, porque semana que vem nós já temos sessão nessa casa e talvez às 14 horas, presidente porque provavelmente nós vamos ter encontros nas comissões, vem muito projeto para essas casas que a gente possa abrir já os trabalhos, talvez com a reunião conjunta com as outras comissões, talvez a gente fizesse às 14 horas e também dizer que como o pastor Nassete, ele foi alvo também de denúncias vazias e que passou para essa casa que a gente tanto assim lamentou pastor respeite, vossa excelência tem razão quando diz que vai até os últimos até os últimos direito de onde é que pode alcançar a verdade eu queria dizer que eu também fui alvo disso mas procurei fazer o que a vossa excelência fez ficar quieto porque tem muitas vezes matérias infundadas vem trazer insatisfações e desprazeres maiores mas eu queria enaltecer a vossa excelência poder se colocar à disposição e realmente que pediu que a vossa excelência teve a hombridade de pedir a essa casa legislativa que realmente o fizesse sem investigação eu queria parabenizar e dizer também que me coloco à disposição para qualquer esclarecimento qualquer conversa mesmo das comissões que posteriormente a gente vai se reunir para discutir dizer que a gente fica muito feliz em realmente essa casa legislativa através do nosso presidente a presidente da nossa comissão de investigação vereadora Salete dizer que a gente vai ter toda a lesura e todo o cuidado para realmente levar conhecimento da comunidade e que essa casa legislativa ela tem que terminar como ela começou como é o respeito e a verdade sempre acima de todos os sentidos presidente era só isso obrigado quer o presidente quer fazer algum pronunciamento o vereador Lede quer fazer alguma consideração só quero parabenizar a comissão pelo seu trabalho tão importante que vem fazendo na casa e conforme eu falei naquela sessão que eu só me pronunciaria para a imprensa depois que resolver a situação conforme falou o nobre vereador Vilso que quanto mais a gente fala é isso que a imprensa quer que a Ibope e tal como nós vemos que o jornal principal de Biguassu não vinculou nada sobre o assunto então a imprensa realmente é essa imprensa que quer denegrir a imagem então por isso a gente não se manifestou não se pronunciou eu gostaria de agradecer a presença do vereador Lédio seu advogado vereador Nasset vereador Vilso nosso procurador doutor Gabriel nosso presidente está nos dando apoio a todos os nossos funcionários especial o Guilherme e o Cezinha estão dando o apoio técnico para a gente gostaria de já como foi falado anteriormente deixar à disposição na casa nós temos o CD com a suposta gravação temos a denúncia do do EZEL e também temos os jornais deixar já à disposição para que a Vossa Excelência se encaminhe a Secretaria e já já pegue esse material deixar já convocado para o dia 9 dia 8 a gente retorna aos trabalhos às sessões dia 9 é mais tranquilo às 16 horas pode ser dia 9 que eu considero menos movimento na casa dia 9 já fica então convocado os senhores bem como o pessoal do som nosso procurador vereadores da comissão o Dornacete vereador Wilson e o vereador Lédio para que a gente então possa dar continuidade ao depoimento e acreditamos então assim estar fazendo a nossa parte o nosso dever cumprindo efetivamente o nosso dever enquanto legislador enquanto investigador dia 9 dia 8 14 15 horas então dia 8 então fica convocada para dia 8 às 15 horas ok ele é do Lédio sim ele vai pegar todo o material vai ter conhecimento ele não tem conhecimento do que veiculou nos jornais na fita ele não tem nenhum conhecimento que está na gravação e daí nós estamos dando acesso a esse material e no dia 8 a gente vai prosseguir a a nosso a nossa audiência com ele dia 8 então às 15 horas ok então estão convocados todos os senhores muito obrigada a todos uma boa tarde